O que é a multiplicidade dos grupos? O que é a multiplicidade dos grupos? Para estarmos sempre unidos, entendermos a importância de estarmos sempre unidos e buscarmos estar sempre unidos. Isso é importante que a gente entenda. Embora pareça um trocadilho, é um sentimento que nós devemos cultivar em nossos corações, em nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer. O sentimento de união entre as casas espíritas, olha gente, rivalidade entre a casa espírita. Achar que a minha casa é melhor do que a outra, não é eu que vou achar. Quem vai achar que a minha casa é melhor do que a outra são aqueles que virão nos visitar, que virão ver o nosso trabalho. E nós temos que fazer o nosso trabalho com sinceridade no coração e entendermos que todos devemos estar procurando nos fortalecer, procurando nos unir, para que todos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, todos nós estejamos dispostos a construir, dispostos a edificar nas bases do bem, aquilo que precisamos empreender para o nosso processo evolutivo. E saibamos empreender esse processo evolutivo naturalmente, trabalhando na nossa casa, procurando se fortalecer para fazer uma boa campanha do quilo, para fazer uma boa distribuição dos alimentos arrecadados, cadastrar as pessoas que vão ser beneficiadas, que vão utilizar os frutos da campanha do quilo, que vão ser os beneficiários e procurar, então, criar mecanismo de auxiliá-los a pensar na possibilidade de ter um emprego ou de ter outras fontes para auxiliar na renda da família. Nós temos que pensar. E aí, as casas espíritas têm que estar unidas, têm que estar unidas em prol do engrandecimento do trabalho espírita. Isso que é importante para nós elaborarmos, para nós fazermos com que o movimento espírita possa crescer, possa ser edificado e possa ser construído de uma forma bem melhor, de uma forma muito mais construtiva para todos nós. Os que se mostrassem, ciosos de outros grupos, provariam extinguir-lhes, existir-lhes no íntimo, uma segunda intenção, ou o sentimento de amor próprio, e que não os guia o amor da verdade. Afirmo que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. Então, aí você está mostrando quem são quem. As pessoas que estão em outro grupo, as pessoas que estão em determinadas situações, elas passam, então, a criar rivalidade entre uma casa e outra. Se elas estivessem dentro do grupo, elas criariam rivalidade dentro das pessoas do grupo. E isso não é muito bom para uma casa espírita, que exista rivalidade dentro das pessoas do grupo. É necessário que nós procuremos criar um sentimento de união, um sentimento de amor, e criar, principalmente, condições de melhor servirmos aos nossos irmãos, de melhor servirmos com amor, com paz, com fraternidade, para que estejamos em condições melhores amanhã. O verdadeiro Espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. E a gente citou antes, nós temos, se vocês colocarem aí no YouTube, Gels, tracinho, Iacov, tracinho, PL, um conjunto de mensagens que vai mostrando para a gente o sentido que nós devemos dar à doutrina espírita e como devemos trabalhar a doutrina espírita dentro das casas espíritas. Então, são conjuntos de mensagens que levam-nos a fazer uma grande reflexão sobre como nós estamos lidando com a doutrina espírita e com os princípios básicos estabelecidos pela doutrina espírita, principalmente a benevolência e a caridade, que deve ser a chave de todas as casas a impulsionar todos para um caminho, redentor para um caminho do bem. Todos os grupos não admitem qualquer rivalidade. Então, vou começar de novo, né? O verdadeiro Espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade a não ser a do bem que todos podem fazer. Nós procuramos fazer o bem, fazer o melhor, trabalhar para um objetivo maior, para a edificação realmente de qualidades da nossa vida, de qualidades da nossa existência, fortalecendo-nos nesse trabalho de esclarecimento das consciências. de estimular que as pessoas façam o bem, que amparem-se mutuamente, que é para a nossa própria segurança. Todos os grupos que inscrevem essa divisa em suas bandeiras estenderão uns aos outros as mãos, como os bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Aí, gente, nós temos que ver que nós vamos deparando com muitas dificuldades no dia a dia de relacionamento entre as pessoas. Nós vamos deparando com grandes dificuldades no dia a dia de entendimento entre as pessoas. E é por isso que nós devemos procurar nos valorizar, nos aperfeiçoar e principalmente criar mecanismos de paz, de entendimento. Alguém começou a crescer a asa demais, se gabar? Chega, fala calma. Maneira, nada de comparações. Nós precisamos nos unir para um bem comum da doutrina espírita, que é a benevolência e a caridade, auxiliar da forma melhor possível aqueles que buscam amparo na nossa casa, criar uma boa estrutura filosófica de palestras edificantes para que todos nós possamos nos fortalecer, nos engrandecer, para realizarmos pela doutrina e para a doutrina as oportunidades de fazer com que todos nós possamos crescer na direção da misericórdia divina, na direção das bênçãos que nos fortalecem, que nos edificam e que nos constroem um mundo mais cheio de paz e fraternidade e de luz. Os que pretendem que os seus guias são espíritos melhores que os dos outros deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos, haja, pois, luta entre eles, mas luta de grandeza d'alma, de abnegação, de bondade e de humildade. É meio estranho, né, as pessoas quererem que os espíritos que trabalham comigo são melhores, são maiores, são espíritos mais evoluídos e alguns buscam até nomes respeitáveis dentro da doutrina, dentro do cristianismo, para dar ao centro, achando que aqueles espíritos estarão lá a gerenciar na casa. Mas os trabalhos que são feitos não estão à altura daquilo que se pretende fazer, daquilo que se pretende realizar para o bem comum, para o bem de toda a comunidade. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter é casa espírita Bezerra de Menezes. São inúmeras as casas. Sabemos que Bezerra pode se comunicar com muitas casas ao mesmo tempo através do mecanismo da sua evolução espiritual. E já tem vários estudos, tem estudos específicos sobre isso, que não é o momento agora, a gente pode até fazer depois. Mas, aqui no livro dos médiuns, como ele disse, quanto mais elevado é o espírito, de mais alto ele fica irradiando seus pensamentos. E aqueles que estiverem em sintonia com aquele espírito podem captar esse pensamento, podem captar a mensagem. Diferentes mensagens ao mesmo tempo. Mas aí a gente tem que ver que temos que ter algumas nuances e alguns cuidados. Porque quando fala em mensagem, o Kardec deixa até uma mensagem em que o espírito passa para dois médiuns ao mesmo tempo, um em inglês e outro em francês, que as mensagens eram muito parecidas sobre o mesmo assunto. Então, vamos ter cuidado quando queramos assambarcar esses mentores. Logicamente, que quando se dedicam a uma casa espírita ao nome de Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, esses espíritos classificam alguém para ir lá trabalhar. Mas também nós temos que lembrar que lá atrás, no livro dos médiuns, aqui no livro dos médiuns, que a gente estava estudando em capítulos anteriores, falava que alguns espíritos se metem a trabalhar por conta própria nas casas espíritas. Então, nós temos que ter um bom filtro para sabermos se esses espíritos está à altura do nome que nós queremos que trabalhem conosco. Procuremos fazer uma boa vigilância, procurarmos fazer um bom entendimento para realizarmos coisas bem edificantes para o mundo de amanhã, de melhoria constante. O que é tirar pedra a outro povará por esses simples fatos que se acha influenciado por maus espíritos? A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestam é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. de que forma nós vamos nos relacionar de que forma uma casa vai nos relacionar com a outra. Aqueles que chegam criando problemas aqueles que chegam criando mal-estares desentendimentos complicações aí ele acaba se distanciando acaba fazendo com que os problemas se evolumam. Então, faz-se necessário que nós procuremos estar bem vigilante bem atento para que o sentimento recíproco que tenhamos entre as casas é o de respeito de colaboração de ajuda somente ajudando-nos mutuamente e respeitando-nos mutuamente observando os princípios estabelecidos por Kardec e André Luiz que são os dois que Kardec criou as bases e André Luiz trouxe um auxílio para nós trabalharmos e depois temos um projeto Manuel Filomeno de Miranda que é um grupo de pessoas que com as suas experiências dão uma sustentação no movimento espírita mostrando-nos como devemos organizar as nossas atividades e é com isso que nós devemos procurar entender que nós devemos procurar ter mais responsabilidade nas nossas ações para construirmos com segurança o nosso próprio futuro e o futuro da comunidade onde estamos inseridos porque é muita responsabilidade para cada um de nós tomarmos atitudes atrabalhadas que venham prejudicar tanto a evolução da doutrina espírita quanto dos amigos que estiverem associados dentro do grupo espírita onde estamos inseridos que a paz de Jesus envolva nossos corações envolva nossos espíritos que nossos lares sejam abençoados por a vossa luz misericordiosa de paz e de amor 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 en